Música 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 Essa é a cachoeira do moinho, é o milho verde Música 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 E aí, Marcelo Braga. Olha que lugar. Vamos lá, vamos lá. Essa é a Cachoeira do Moinho, do Milho Verde. Olha que nadador, hein? Olha que nadador. 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 É amor ou amizade? Olha que nadador. Olha que nadador. Não está, não está. Não está, não está. Valeu, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Marcelo Braga. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nas melhores redes sociais. Aqui no canal tem vídeos toda semana. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.